A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do quarto trimestre do ano de 2023, que tem por título o propósito de missões. Qual o propósito de missões? É ganhar almas para o reino de Deus, é ganhar vidas, é almas se render aos pés do Senhor, pessoas se converterem dos seus pecados e virem aceitar Jesus, aumentar a população do céu, povoar o céu, que é a nossa morada eterna. Esse é o propósito de missão, salvar vidas, ganhar vidas para o reino de Deus, para o reino dos céus. O texto auro que se encontra em 1 Coríntios 9,16 nos diz, Então, pregar o evangelho, falar de Jesus, é dever, é um dever que Deus deixou para nós. É uma obrigação que Deus deu a todos nós. Nós devemos levar a palavra do Senhor. E ai daquele que não anunciar o evangelho. Ai de mim, que Deus, ele vai cobrar certamente. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Devemos levar a palavra do Senhor, devemos levar a salvação, levar Jesus, as pessoas que ainda não conhecem, as pessoas que estão aprofundadas no mundo de pecado. A verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura, não é uma opção, é uma imposição divina. É Deus que nos deu essa obrigação. É dever nosso levar a palavra. A igreja de Cristo tem um nobre propósito de a desempenhar neste mundo. Proclamar a mensagem de salvação até que Jesus volte. Essa é a sublime missão da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja tem, precisa proclamar o evangelho. É o trabalho da igreja levar a mensagem de Jesus. Falar que Jesus, ele salva, ele liberta. E ele é o único caminho que leva o homem até o céu. O propósito da igreja de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até que Jesus volte. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Ou seja, a missão de levar o evangelho, de proclamar o evangelho a toda criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa desse mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Cada pessoa precisa saber que Jesus é o salvador. Jesus, ele quando veio ao mundo, sofreu, morreu, foi por causa da humanidade inteira. É pra salvar a humanidade. Então todos têm o direito de ouvir falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Agora, se crê ou não, vai de cada pessoa. Aqueles que crê, será salvo. Porém, aquele que não crê, já está condenado. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus filhos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Com o sangue de Jesus, toda a humanidade foi comprada. Independente de língua, independente de cor, independente de cor, de raça. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. Da missão da igreja de Cristo, a igreja que está aqui na terra, fazendo a obra, trabalhando para o Senhor Jesus. É a missão da igreja, levar a palavra de Deus à humanidade. Um propósito global. Em Mateus 28, versículo 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal da nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus que é a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Levar o evangelho de Jesus e todos aqueles que creem, que creem que Jesus é o salvador, que seguia Jesus, fazer a vontade de Jesus, esse alcançará o céu. Porque Jesus, ele veio para salvar, libertar e levar o homem ao céu. Glória a Deus. O alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Será que nós nos disponibilizamos a levar a palavra do Senhor? Muitos acham que ser missionário é somente aqueles que estão no campo, aqueles que estão em outros países, né? Levando o evangelho. Mas, missionário é aquele que leva a palavra do Senhor. Então, Deus, ele chamou alguns para levar a palavra a multidões. Porém, chamou aqueles também para levar a palavra a uma pessoa, a duas. O importante é proclamar a palavra a palavra de Deus. É levar o evangelho. E o Espírito Santo é ele que vai convencer o homem do pecado. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Essa ordenança de levar o evangelho? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Será que nós temos trabalhado para o reino dos céus, o reino de Deus, para o crescimento? Será que temos dado bom testemunho, levando a palavra ao Senhor? Será, como será que nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de escola, estão nos vendo? Será que nós estamos falando de Jesus através da nossa boca? Através do nosso testemunho, através do nosso jeito de ser, através do nosso agir, através do nosso andar, através do nosso vestir? Será que nós estamos falando de Jesus? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Será que nós estamos fazendo a obra? Será que nós estamos orando, jejuando, para que Deus levante missionários para ir em busca das almas perdidas? E os jovens crentes? A juventude, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Será que nós estamos falando a urgência da missão para os jovens? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra missionária? Essas perguntas contribuem para testarmos a grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos obreiros, dos líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Então, nós não podemos negligenciar, porque Deus, certamente, ele vai cobrar. Se Deus nos colocou em uma missão, colocou algo em nossa mão, um talento para a gente executar em prol do crescimento da obra de Deus, se a gente não fizer, certamente Deus, ele vai cobrar de nós. Um dia, todos prestaremos conta a Deus, de tudo o que nós fizermos e tudo aquilo que nós negligenciamos, aquilo que nós deixamos de fazer. Porque nós já fomos ensinados que o mesmo Deus que nos chama, ele nos capacita. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Né, Paulo? Foi um grande exemplo para nós. Um grande exemplo de missionário. A expressão, ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros, que é a obrigação da igreja, a obrigação do crente. A nossa obrigação de levar a palavra e também a punição para aqueles que negligenciar, aqueles que não fizer a obra. Quer dizer, aquilo que Deus mandou, a gente fazia. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio. Pois é a partir do que Cristo fez por nós. É um privilégio nosso, um privilégio da igreja falar de Jesus. Porque Cristo, ele fez muito por nós. Ele deu a vida por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus levar a palavra do Senhor. Um ato de obediência, um ato de gratidão, falar de Jesus. Um ato de amor também pelo próximo. Um ato de amor pelas vidas que estão perdidas no pecado, perdidas nos vícios. Devemos ter o coração aberto, cheio de amor, de misericórdia para essas vidas. Querer que essas vidas, que essas pessoas que estão no lamaçal do pecado, dos vícios, tenham o direito de vir a Jesus. Esse direito que nós tivemos, né? Que nós temos de entrar na presença do Senhor. Contudo, essa obrigação também leva em conta punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. O cristão, ele não vai ter a opção, se quer, se vai levar a palavra, se vai falar de Jesus ou não. Já é uma imposição divina, né? A opção do cristão em levar a palavra não é uma opção, né? Porque é um dever que todos levam a palavra. É um dever que Deus deixou para nós, deixou para a tua igreja levar a palavra. Então, todos têm essa obrigação. Há uma identificação de Cristo com seus enviados, que dissipa toda a amargura e espanta a sombra através de seu sorriso abençoado. Sua presença e companhia são uma experiência constante e a herança permanente deles. A grande necessidade dos que são enviados é praticar constantemente a consciência de sua presença. O missionário hoje é o enviado, se for um missionário no sentido bíblico da palavra. O missionário não é aquele que partiu, e sim aquele que foi enviado por Deus. É o modo como vai que faz a diferença. Se ele não caminhar com segurança divina, de que foi enviado, não será capaz de suportar a tensão, a frustração, pressão, desapontamento que vai encontrar na vida missionária. A consciência, contudo, de ter sido enviado, o sustentará em seu julgamento e fracassos. Certamente irá conduzi-lo ao triunfo e ao sucesso. Resumindo tudo, o missionário precisa ser enviado por Deus. Deus, quando ele escolhe o missionário e envia ao campo, um campo que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Quando ele é enviado, Jesus capacita. Ele se deixa levar pela vontade do Senhor, se deixa guiar pelo Senhor. Ele não faz nada de si mesmo, deixa Deus guiar a sua vida. Aí sim, ele terá vitória, terá sucesso na obra missionária. Porém, aquele que não foi enviado por Deus, ele certamente não vai aguentar suportar a tensão, a frustração, a pressão, desapontamento da obra missionária. Mas, a igreja precisa estar sempre orando, jejuando a favor da obra missionária. Para que Deus levante missionário no meio da igreja para levar ao campo. chamar, enviar e preparar a pessoa para que no campo ela tenha sucesso, tenha triunfo. Ganha vidas para Jesus, para o reino dos céus. Quando a pessoa deixa o Espírito Santo direcionar a sua vida, a vitória é certa. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da igreja de Cristo. Levar a mensagem do Senhor, ganhar vidas para o reino do céu. A igreja precisa sentir amor pelas vidas. Sentir desejo que vidas venham se render aos pés do Senhor. Que vidas venham a ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos, a cada dia, sentir mais amor e desejo pela obra missionária. Se não formos chamados para ir ao campo, enviados para ir ao campo, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Orar, jejumar a favor dos obreiros, dos missionários que estão no campo. contribuir financeiramente para o sustento dos missionários. E fazer a missão aqui ao nosso redor. Aquelas pessoas que Deus deixou, que nos deu a oportunidade de falar de Jesus para eles, vamos fazer. Que a obra do Senhor não pode parar. Podemos ganhar muitas vidas para Jesus. Povoar o céu. Enquanto estivermos aqui na terra. Enquanto Jesus não vir, nosso dever é proclamar o Evangelho. É falar que Jesus é maravilhoso. É falar que Jesus salva. É falar que Jesus se liberta. É falar que Jesus leva o homem ao céu. Fiquem com Jesus. E que Deus possa continuar abençoando, abençoando a obra missionária. E que nós possamos, a cada dia, ter mais esforço e mais amor pela obra missionária. Fiquem com Jesus. Amém.